Hoje, aqui nesse vídeo, um dragão acabou se apaixonando por uma princesa no Minecraft. Mas o rei, o pai dela, não aceita esse amor proibido, por ela ser uma princesa e ele um dragão. E agora, o que será que ele vai fazer pra conseguir sair com a princesa? Fica até o final pra descobrir e não esquece de deixar o seu like. Ai caraca gente, finalmente eu estou aqui novamente na frente desse castelo. Ali existe a princesa mais bonita de todas. E aí que tá gente, hoje finalmente eu vou me declarar pra ela, né? Falar que eu sou um dragão, que eu sou apaixonado nela. Só que tem um porém, gente, existe meio que uma regra, né? Que não pode meio que um amor entre uma princesa e um dragão, né? Porque normalmente os dragões são nomeados como do mal, né? Eles acham que simplesmente é todos os dragões que aparecem vão tentar trancar a princesa na torre mais alta, né? Igual do Shrek, só que na verdade não, eu sou um dragão do bem, tá bom? Só que eu só preciso meio que tentar conversar com ela, eu prometo que eu não vou fazer nada demais. Só que toda vez que eu venho aqui, esses guardas aqui, pilantra, a mandado do rei aqui desse castelo, né? Que é o pai da princesa, acaba meio que me lascando aqui, tentando meio que me matar, entendeu? Mas tá, gente, calma, eu tive uma ideia, eu vou tentar falar com ela, só que primeiro eu tenho que ver se ela tá ali, ó. Ela tá ali, gente, dá pra ver ali, ó, ela tá ali. Pelo do céu, tá, calma. E eu vou ter que acabar com alguns desses pilantras aqui, desses sentinelas que estão aqui, né? Ok! Descisa de um dragão! Agora eu preciso acabar com eles aqui, galera! Bofo de dragão de gelo! Vamos tentar congelar eles, e se eu conseguir congelar eles, eles não vão conseguir falar pro... Na verdade eu acabei com eles sem querer. É pro rei, né? É, na verdade, se eu vencer todos eles, eles não vão poder falar nada pro rei, né? Então acho que é uma boa. Tá, galera, calma, 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 calma. Vou tentar congelar eles, velho. Aqui outro! Toma, 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 teu danado! Toma, teu danado! É o poder aqui, ó, o poder de asa de dragão! Ok, galera, joguei ele pra longe, e toma! Beleza, galera, que time dá aqui pra ele ficar com medo, e agora acaba com ele aqui utilizando o meu bofo congelante de dragão. Rapaz do céu, tá vendo? A princesa, se ela me dá um beijo, vai ser bom, entendeu? Que vai ser um arzinho bom, né? Pra ela, né? Mas tá, ó, vamos acabar com ela aqui, velho. Vamos, vamos, toma! Eu só preciso acabar aqui com o necessário aqui desses guardas pra meio que... Ai, finalmente encontrar a princesa, velho. Toma, 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 beleza. Acabei com outro, beleza? Mordida de dragão! Beleza, toma! Ok, 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 ok. Só mais esse aqui, galera. Na verdade eu vou ter que acabar com aquele outro ali também, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, calma. Beleza, morde ele, morde! Ai, toma, mordida de dragão! E agora voa, velho, agora voa. Ai, aqui, ó, tem só mais esse, galera. Só mais esse. Se eu conseguir vencer esse último aqui, eu vou conseguir chegar na princesa. Só que eu sou muito grande, então eu preciso meio que ir pra minha forma humanoide. Agora sim, gente. Essa forma aqui, humanoide, eu sou mais bonitinho, né? E tudo mais, ó. Tá bom, deixa eu tentar passar aqui. Cadê o... Cadê o rei? Calma. Ai, meu Deus, tem um sentinelo olhando pra cá. Tem um sentinelo olhando pra cá. Calma, 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 calma. Tá, eu vou passar correndo. Pulei. Beleza? O rei tá ali, galera. O rei tá ali, ó. Calma. Eu acho que ele não tá... Ele não tá percebendo. Eu vou tentar entrar aqui e conversar com a princesa. É... É... Pri... 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 Princesa? Ai, é quente. Ai... Oi? Ô! Ai, meu Deus do céu! Ai, o dragão! O dragão! Pera, 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 olha só. Eu sou o dragão do bem, tá? E eu prometo aqui que eu não vou fazer mal nenhum a você, tá? Não, eu tô com medo. Não, princesa, pode ficar tranquila, tá? Pode ficar tranquila aqui. Que que é isso? Claro que sim. Aquele boato que os dragões, eles raptam as princesas é tudo mentira, tá bom? A princesa é verdade, não é? Oi, pessoal. Etezinho na área. Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Olha só, vamos conversar aqui, ó. Senta aqui comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos conversar aqui, ó. Beleza, beleza. Seguinte, princesa. Hum, tá gostoso? Você quer? Princesa, eu acho que você tá tomando café, né? Que pra mim não parece você tomando café, mas tudo bem aqui. Eu não gosto muito de café, não, princesa. Eu sou um dragão meio que de gelo aqui. E aí café é meio quente, né? Não funciona muito bem, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou revelar a verdade aqui. Por que eu invadi esse castelo aqui, tá bom? Então, digamos assim que eu... Eu já vi você aqui algumas vezes e eu sou completamente... Não, 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 não. É que, tipo assim, quando uma pessoa, ela é bonita e tudo mais, eu me interesso, entendeu? E você é muito bonita. Exatamente. E, digamos assim, que eu sou apaixonado por você, princesa. É isso. Essa é a verdade. É apaixonado por mim? Exatamente. Essa é a verdade, princesa. E essa aqui é a minha forma humanóide, né? Mas... Se eu te dar um beijinho na bochecha, você vai ficar feliz? Na verdade, princesa. Dizem que se eu ganhar aqui um beijo de uma princesa que realmente gostar de mim, eu posso até vir pra minha forma humana de verdade. Tipo, disso de vez de ser metade. É, exatamente. Ai, eu tô feliz. Mas é o seguinte, o meu pai não pode saber. Eu sei. Por isso que eu tive que entrar aqui meio que sem os guardas saberem, né? Eu tive que acabar com os guardas aqui, na verdade, né? Ai, meu Deus do céu. O que está chegando? Princesa, me ajuda. O que que eu faço? O que que eu faço? P-p-p-princesa, eu tive uma ideia. Você não tem alguma roupa aqui que eu posso vestir pra fingir que eu sou, sei lá, uma... Pega a roupa de faxineira ali, ali atrás. Tá pegando. Tudo bem, tudo bem. Calma, calma, calma. Deve ter alguma aqui, ó. Deve ter alguma aqui. Calma, 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 calma. Be-be-be-be-beleza? Calma. Ah, ok. Princesa? É, ficou ali. É, faz de conta, faz de conta que eu sou uma empregada nova, tá? Faxina aqui, faxina aqui, faxina aqui. Tô só limpando, tô só limpando aqui os aposentos da princesa. Ai, ficha que faxina aqui, faxina aqui. Mas que barulheira é essa, filho? Eu tô chegando, hein? Tô abrindo a porta. O que que tá acontecendo aqui? Faxina! Ai, 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 tô apenas faxinando aqui. Sou uma empregada, sou uma empregada aqui. Tô faxinando o local aqui, né? Você contratou uma faxineira nova, filho? Sei, aham, eu contratatei. Olha, ela é bonita, né? Pra prazer, moço, pra prazer. Eu sou a faxineira dela, prazer. Ela é bem esquisita, na realidade. Eu não gostei nada dela. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas se tiver algum problema, você me chama, tá bom? Limpa aqui. Eu tô lá no reino comendo uvas. Limpa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca, ufa, gente. Meu Deus do céu. Tá bom, tchau, papai. Princesa, princesa, foi por pouco, deu certo aqui. Eu vou trocar essa roupa minha aqui. Pera, mordeu, essa roupa aqui, meu Deus do céu. Eu tô me sentindo bem estranho, tô me sentindo bem estranho. Deixa eu trocar essa roupa aqui. Pode trocar, mas você ficou bonita. Não fiquei não, não fiquei não. Deixa eu trocar esse negócio aqui. Não, obrigado. Ai, ufa, ufa, ufa. Bem melhor agora aqui. Deu certo. Ai, princesa. Seguinte, tá meio complicado aqui a situação. Seu pai quase pegou eu aqui, quase me matou. Ele ia botar... Eu tô pegando uma fantasia, você fez? Não, 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 não. Eu já não quero ficar de... É, só um minuto. Princesa, você toma muito café, viu, princesa? Vai passar mal, viu? Ó, tive uma ideia. Não tem algum lugar escondido aqui, não? Que a gente possa conversar e tudo mais? Tem? É um lugar onde eu como um salgadinho e uma coxinha. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Calma, calma. Você tem permissão passar aí, princesa? Ai, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Princesa, vem comigo aqui, ó. Como eu sou um dragão, eu meio que... Ai. Ai, não me importa. Desculpa, você passou na frente. Como eu sou um dragão aqui, você pode meio que vir nas minhas costas. Vem, vem, vem. Beleza. Aí, ó. É isso, você não vai tomar dano. Beleza, beleza? Tá comigo? Vamos já, por exemplo. Pula, pula, cola, pula. Pula. Segura. Ai. É, mais ou menos. Ok, 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 ok. Princesa, vem comigo aqui, ó. Onde que é esse local? Onde que é esse local? É aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ô, dona Joana, tô entrando. Vem convidar. Eu acho que não tem ninguém, não. Calma, eu vou quebrar só a plaquinha aqui que tá escrito. Opa, eita, pegou, acabei, foi tudo. Ok, ok, ok. Vamos tomar cuidado. Princesa, olha só. Como prova do meu amor aqui por você, eu quero te dar um presente. Calma, calma, vamos sentar, relaxa, vem cá. É que eu achei que ia ser aqui embaixo, né, mas tudo bem, né. Eu vou ficar aqui em cima, bem tranquilo. Olha, olha que vista mais bonita. É, mas aí se eu ficar aí, eles vão me ver, princesa. Fica tranquilo, calma. Ai, meu Deus do céu, tô passando mal, tô passando mal. Princesa, seguinte, ó, eu tenho aqui uma... Mas você parece muito legal. É, mas... Valeu, valeu. Ó, eu tenho aqui um presente pra você como prova do meu amor, tá. Essa aqui é a flor mais difícil de se encontrar na região. E eu meio que, como sou muito antigo, querendo ou não, né, eu consegui aqui, ó, um mapa pra você. Obrigada, é muito linda. De nada, de nada. Só que tem mais uma coisa, assim, ó. Digamos que eu encantei uma coisa aqui, que é meio que uma orbe. Isso aqui é um encantamento que sempre quando você estiver em apuros, você pode utilizar ela pra me chamar. E eu vou poder te ajudar. Tá vendo? É, na verdade, você pode, né? Mas eu já tô aqui, então... Tá bom. Que legal! Gostei, gostei. Tá vendo, princesa? Fala. É bom, princesa. Eu falei pra você. Meu Deus! Ai, você tá todo gelado. Você perdeu. Princesa, você me transformou em humano. Eu quebrei a mansão por isso. Na verdade, eu acho que eu consigo ainda controlar qualquer forma que eu quiser, mas eu acho que agora eu pelo menos consigo controlar a minha forma de humano também. Ai, você tá super bonito. Olho verde, loirinho. Eu sabia que eu era um galã. Eu sabia. Mas, princesa, olha só. Agora, então, que você, eu acho que provavelmente aceitou aqui, né? Eu tenho uma coisa pra te entregar aqui, tá? Desculpa por estar congelado, mas é um anel de gelo. Não tem problema. Eu vou esquentar ele. Olha só. Pera aí, mas aí vai acabar... Vai acabar com o encapamento, princesa. Vai ficar lá firme. Não, mas é costume. É costume. Confira em mim. Isso aí é um gelo que veio literalmente de um bafo. De um dragão, entendeu? Então ele não congela assim. É tipo... Eu tô gostando de você. Ai, galera! Eu acho que funcionou, moleque! Pelo amor de Deus! Aqui, ó. Vou até deixando... Ai, Deus... Ai, eu... Tudo isso? Quando eu fico feliz aqui, minha forma volta. Viu o quê? O que aconteceu? Ai, meu Deus! Ai, meu pai! Ferrou, ferrou, ferrou! Como que eu vou me esconder agora, princesa? Não tem aonde eu me esconder! Ai, princesa, ferrou! Eu deixei a roupa... Eu preciso entrar. Eu recebi relatos que alguém tá atacando o reino. Ai, meu Deus do céu, gente. Aparentemente é um dragão. Eu preciso revisar a área. Meu Deus do céu, calma. Princesa, princesa. É o ruim que agora... Foi logo agora que a minha forma voltou, gente. Eu tô lascado, velho. Ele vai me achar. Tá... Tô quieto, tô quieto, tô quieto. Calma, calma, calma. Eu tô ouvindo alguma voz. Princesa? O que você tá fazendo aqui, princesa? Ele tá cheio de guarda. Ele tá cheio de guarda. Ai, eu tô tomando um ar. O quê? O quê? Não é possível. Ah, ah, ah! Per, 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 per... Princesa, me explica isso. Pera aí, o seu guarda. Calma aí, eu posso explicar, tá bom? Não, atacam ele. Quem que atacam o que é, meu Deus do céu? Calma, calma, calma. Mó do dragão. Ok, galera. Eu acho que aparentemente eu vou ter que acabar. Princesa, você vai... Meu Deus do céu, a princesa vai se machucar. Eu vou ter que acabar com esses pilantras aqui de uma vez por todas, velho. E depois eu tento conversar com o rei, velho. Meu Deus, ele tem que entender aqui a minha situação. Dragão, você já era. Você já era, dragão. Quem já era o quê, cara? Pelo amor de Deus, princesa. Atraquei ele, guarda. Deixa comigo aqui, ó. Já acabei com o guarda. Ai, meu Deus do céu, gente. Pelo amor de Deus, cara. Olha no que eu fui me lascar aqui, velho. Pera aí, guarda. Pera, 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 pera. Meu Deus do céu. Toma, 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 toma. Acaba com todos eles. Gelo congelante. Toma, princesa. Você tá bem, princesa? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Toma, 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 toma. Calma. Princesa, eu vou acabar com todos os guardas aqui e eu te protejo, relaxa. Toma, 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 toma. Como assim, filha? É um dragão, é um dragão. É, mas eu sou um dragão do bem, tá, senhor? É um dragão aqui que é do bem, tá? Um dragão do bem, eu acredito, só vendo. Acabei caindo aqui, velho, acabei caindo aqui, velho. Meu Deus do céu. Pera, guarda, vamos conversar aqui, guarda. Pelo amor, guarda não. Seu rei, ó, seu rei. Eu gosto dele, vou me casar com ele. Seu rei, por favor, vamos conversar aqui, por favor. Fala pro seu... Ai, meu Deus, eles não param de me atacar. Como ousa falar assim, que você vai se casar com um dragão? Você é louca, filho? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, esses caras vão acabar me matando, gente. Pelo amor de Deus. Se alimenta, Paulinho. Beleza, 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 beleza. Bafo de dragão congelante. Ai, se não eu vou embora. Ai, acabei com ele. Peraí, o seu... Espere. Vamos conversar com um mero dragão. Essa raça no gênio. Ai, meu Deus do céu, vem, ai, meu Deus do céu. Ô, rei, olha só. Desculpa, tá? Eu não queria atacar aqui, mas é porque sempre quando eu passo aqui perto, você tenta me matar, cara. É claro, você é um dragão. Você ataca nosso reino. Cara, eu nunca ataquei seu reino. Eu só tentei conversar com a... E aquele seu irmão que veio aqui? Princesa. É, eu não sei de nada, não. Não tem nem irmão, tá de sacanagem? Você não tem irmão? Claro que não. Prova que você é do bem. Ai, olha só. Graças a sua princesa aqui, ela acabou me dando um beijo na bochecha. É, princesa, mas tu beijou um dragão? Ele deve ter um bafo insuportável. Mas foi na bochecha, cara. Larga de ser besta. Ó, ó, ó. Exatamente. E aí, eu descobri que eu consigo agora voltar pra minha forma humana, que era antes de eu acontecer o encantamento aqui de eu ter virado um dragão. Olha só, tá vendo? Caraca, mas você é um galão, hein? Galão, hein? Caraca. Pera aí, quer dizer que eu tenho a benção do rei? Não. Troca, troca. Você não tem minha benção? Então, nesse caso, eu vou destruir todo esse... Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ó, então... Eu ia atacar. Ei, olha só. Eu tenho aqui uma coisa que eu posso te dizer, tá bom? Digamos assim que... Você viu que, querendo ou não, esses caras aqui são fortes, mas nem tanto assim, né? É, não são poderosos. Então, mas você viu que eu sou bem forte aqui, né? E eu tenho a força de um dragão. Digamos assim... Você é poderoso, sim. Que se você deixar aqui eu meio que namorar a princesa, assim, eu posso... Repete de novo? Calma aí. Guardas executem. Cala, 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 cala. Se você me dar a benção aqui, ô rei, eu posso ajudar a meio que proteger não só a princesa, né? Calma aí. Se curva perante ao rei. Tá bom, tá bom. Olha só. Cura, sonoramente, que vai sempre proteger esse reino e nunca vai quebrar o coração da minha filha. Ou deixar ela iludida. Claro, claro que eu juro. Você tá maluco? Óbvio. Protegerá esse reino com a sua vida. É, com a minha vida de... Um poderoso dragão de gelo. Eu te nomeio Dragão Cavaleiro Real. Ai, caraca, gente. Eu acho que deu certo. Tá bom, vou lá conversar com ela. E desculpe pelos guardas que eu acabei vencendo, tá? É, é, é. Desculpa. Vai custar tudo a tua conta, cara. Tá tudo bem, cara. Eu protejo isso aqui depois aqui. Caraca. Princesa, eu acho que funcionou. Seu pai liberou. Ai, eu sei. Eu sei. Ai, caraca, foi difícil. Mas eu acho que ele deixou, né? Bem que a gente agora poderia ter um encontro de fato, né? Eu vou ter saído da minha forma aqui de dragão e ir pra minha forma de humano aqui. Você é bem mais bonita assim. Obrigado, obrigado. Ainda bem, né? Porque se eu fosse mais bonita daquela outra forma... Então... Você gosta de comer o quê? Bom, aqui tem várias sobremesas. A gente pode comer isso aqui. Por mais que eu tenha a forma de um dragão, às vezes... Eu ainda como coisa de humano, tá? Só pra você saber. É sério? É isso. Então... Aquele peixe, eu posso te dar o outro. Vamos por etapas, tá, princesa? Porque senão seu pai vai acabar cortando minha cabeça aqui. Eu não sei. Meu Deus do céu. Mas pelo menos, gente... Eu não conto pra ele. Mas aí que tá. Eu prometi solenidade a ele, né? Eu não posso mentir pra ele, né? Se ele perguntar pra mim... Eu não quero mais namorar com ele. Não, pera aí, princesa! Brigadeira! Calma! Eu tô passando mal, tô passando mal. Mas, gente, é o seguinte... Tá, tudo bem. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deu tudo certo, né? Foi difícil, mas a gente conquistou aqui a princesa e também a confiança do rei, né? Ai, meu Deus do céu. Mas, como prometido, agora eu vou ter que não só proteger a princesa, mas também o reino, né? É a nossa aliança, né? É muito bom! Eu acho que ela não tá nem me esperando. Mas é isso, gente. Se gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Um forte abraço. E é nóis. Valeu. Falou. E o Paulinho Dragão vai finalizando pra aqui. Foi!